Música Não tenho dúvidas de que ela nasceu para a música e realmente canta com a alma. O diafragma treinado, o balé vibrante das cordas vocais, as notas exatas, suaves ou enérgicas, emergindo lá do fundo do peito à ponta da língua. Essa paixão nos olhos e na voz pelas nossas coisas, o nosso cancioneiro único e especial, do frevo, do samba, do choro, das raízes nordestinas, nessa alameda musical imponente que mistura o canto das três raças, como diria Paulo César Pinheiro. A presença do seu encanto nas noites pernambucanas, certamente já foi responsável por luares diferenciados, provocando inevitáveis arrepios na pele ou lágrimas incontidas ou calores no peito. E mais de Capiba, de João Pernambuco, de Canhoto da Paraíba, dessas canções apaixonadas, de forte expressão na alma e que são representações musicais da cor de vinho e da temperatura quente do nosso sangue. O contato dessa pernambucana de Moreno com a música vem de berço. Ao longo da vida, com muita dedicação e trabalho, foi aprimorando e estreitando a intimidade com os sonhos. Esse falar através das notas, esse dialeto colorido das tonalidades, essa linguagem e expressão melódica universal. Recordo um encontro que tivemos em Lisboa e ao lhe mostrar uma composição minha inédita, ela logo agarrou uma folha qualquer e tracejou cinco linhas de um pentagrama improvisado para transcrever as notas do meu solfejo rústico e inseguro. Esse seu ouvido absoluto é um companheiro leal e um trunfo importante na sua musicalidade. Dalva Torres já concretizou tantos projetos artísticos que o espaço torna-se curto para contar. Lembro das suas participações no Projeto Pixinguinha, ao lado de Elizeth Cardoso, do seu prêmio de melhor intérprete no Festival Canta Nordeste de 1991, das suas gravações sobre Ismael Silva e Antônio Maria, do seu prêmio no Festival de Música Carnavalesca de 2007. Em cada apresentação, em cada projeto, testemunha-se uma clara entrega sua, completa e única. Em cada ano, há uma novidade, uma surpresa que mais que justificam sua luta e contribuição para o enriquecimento da música popular, seja como produtora de novos trabalhos, seja como arranjadora musical, como compositora, como regente de orquestra, como cantora, como artista ampla, que é. Nos últimos anos, produziu uma série de CDs independentes, bem como tem realizado seletas e refinadas apresentações em palcos diversos. Além disso, desenvolve um trabalho criterioso à frente da orquestra de pau e corda de um bloco em poesia, do qual é fundadora e regente. Há sempre um projeto seu em gestão silenciosa, um projeto que é preparado com a paixão e a energia que só a alma densa feminina tem. Um projeto especial que sempre toca no espírito de quem ouvir. Eis aqui o meu humilde canto, sempre de ansiosa espera. Voa fogo, ferve mar, voz sanguínea dia e noite, és uma lua solar tomando o touro infernal. Tudo urra em desespero, mas tu urras lindamente, mas tu urras melodiosa, tu solfejas imortal. Queridos amigas e amigos, fantasiados, orquestra, coral e todos aqueles que fazem um bloco em poesia. Em 2011, uma data tão especial em que o nosso bloco completa os seus 10 anos de uma estrada repleta de muito esforço, alegria, cultura e dedicação, teremos o imenso prazer em homenagear a nossa tão querida e amada estrela, a cantora, compositora, arranjadora e regente Dalva Torres. Quero viver, quero samba, quero samba até sentir a essência da vida me faltar. Quero samba, quero viver, depois do samba pra mim meu amor posso morrer. Quero viver, quero viver, até sentir a essência da vida me faltar. Quero samba, quero viver, depois do samba pra mim meu amor posso morrer. Quem quiser gostar de mim, se quiser vai ser assim. Vamos viver, vamos sambar, se a fantasia rasga meu amor eu compro outra. Vamos sambar, vamos sambar, vamos viver, o samba é livre, eu sou livre também até morrer.